Fala galera, bom dia! Pessoal, Domingão! E a gente não vai almoçar em casa, a gente está indo almoçar hoje no restaurante que chama Restaurante do Mineiro que fica na região do distrito lá de Barão de Cocais. Vem com a gente! Então pessoal, saímos de Caeté, o GPS marcando aí 38 quilômetros até chegar lá. A gente está passando, não pela BR, passando por dentro. Então aqui é o distrito de Rancho Novo, que pertence a Caeté. Onde a gente está indo, chama Córrego da Onça, que é um distrito de Barão de Cocais. E a gente está passando aqui dentro de Rancho Novo, vai pegar o estado de terra, sentido de socorro e chegar lá. Assim esperamos, né? O que acontece? A gente colocou no GPS, colocou no Google o nome do lugar, Barro e Restaurante do Mineiro, Barão de Cocais. Tem que colocar Barão de Cocais, senão ele acaba te mandando para outro lugar. E aí a gente colocou para seguir a rota, né? Aí a gente está seguindo a rota do GPS, que é o Google Maps. Lugar que a gente nunca passou, né? A gente geralmente quando vai para o Barão de Cocais, para aqueles lados ali, a gente faz outro percurso. Mas vamos conhecer junto aqui essa estrada. Bora lá. Choveu bastante ontem, tem umas poças de lama, água, quem sabe a gente ache algum lugar para usar o 4x4. Está aqui eu e a Andresa. A gente não está indo com mais carro, né? Só nós mesmos. E vamos que vamos, aproveitar o Domingão. Conhecer mais um restaurante aí na região. A pergunta que não quer calar, você acionou o 4x4 lá, roda livre? É, não. Eu tenho o Juquinha. Ah, mas não é Juquinha. Você vai ter que descer no meio do barro se precisar para poder acionar. Juquinha é a Andresa, ela desce lá e... Porque o esquema é ter sonado antes. E hoje está um belo dia, viu? Um dia gostoso para passear, pessoal, de Sportage. E esse passeio, pessoal, é o primeiro passeio na Sportage depois que fizemos o lift. É isso mesmo, aumentamos a suspensão do nosso carro e tem vídeo aí no canal. Podem procurar aí, eu vou tentar deixar aqui no card para vocês também. Esse caminho que a gente está fazendo hoje é um caminho que a gente não tem costume de passar. Mas é um caminho, pessoal, muito bonito, belas paisagens aí. E o vídeo de hoje promete que continuem ligadinhos aí. Pessoal, a gente está passando uma estrada aqui, que é uma estrada, aparentemente, que passa caminhão de minério. Então, ela está bem cuidada, mais ou menos, né? Tem uns buracos e tem bastante trecho com lama. Só que como ela é encascalhada, né? Tem um cascalho. Então, ela não dá aquele barro de agarrar carro, né? Um dia, todos os buracos do mundo se unirão e o único veículo viável será o Jeep, o carro 4x4. Vou entrar ali no meio daquele pantame, hein? Vai a nada. Vou lá, vou lá. Vai pra lá. Nossa. Só queria falar essa frase aí, entendeu? Ai, meu Deus. Nós estamos passando aqui, pessoal, sentido socorro. Eu coloquei no GPS, no Google, né? E o endereço, tracei a rota, está mandando a gente ir sentido socorro. Tem um caminho também pela BR, mas a gente prefere passar na estrada de terra, né? Claro. E é uma estradinha bem gostosa. Passeizinho bem gostoso no meio da mata aqui, ó. Desestressante. Show de bola, tá? Recomendo. Olha só, tem um jardim no meio do eucalipto. Achei lindo demais aqui. Aqui, pessoal, a gente está passando praticamente, não sei se é dentro da área da Vale, mas assim, né? Eu sei que a Vale, ela tem aí a mina do Gongosoko, que fica aqui nessa região. Não sei se a gente vai passar dentro da mina ou se tem um desvio, né? Vamos descer aqui e a gente vai ver. E aqui a gente parece que está no meio de uma floresta antiga, né, Deza? Umas aves grandes, ó. E tem essas flores aqui no meio do eucalipto. Tem umas partes da estrada muito lindas. Olha. E a gente está descendo com força, né? É uma sérvia aqui. Não sei se é natural daqui essa flor, mas olha, tem produto pelo mato todo aqui e é bem bonita. Olha o que eu estou falando, gente. Olha ali. Parece um jardim. Bem bonito, tá? Um jardim tropical. E ele tem uma flor, né, na ponta? Passando aqui na pontezinha. E aí 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 Olha só, a gente deu uma paradinha aqui na estrada. A plantinha que eu estava falando com vocês é essa daqui. E tem ali, ó, para o meio do mato, afora, tudo para cima ali. Tá lindo. E não sei se dá para vocês ouvirem também. Aquele riozinho, né, tá passando aqui embaixo. Tá só o barulhinho de água correndo assim. Delícia. Olha isso. Olha isso. Vai dar um reflexo ali, eu acho, no vidro. Era bem que é essa visão que eu estava tendo lá, mas aqui está mais limpo. Olha, oi, pá. Olha, olha o tamanho dos pilares ali da linha ferro, pessoal. Não sei se dá para ter noção, mas é assim, absurdamente grande. Igual eu falei, a gente está passando. A gente está passando dentro da área da Vale, né? Então essa linha ferro aí provavelmente é para escoar o minério. Essa não seria a de Vitória, não? Quer ir ali para nós ver? Acho que não dá para entrar lá, não. Hã? Acho que não dá para entrar lá, não. Deixa eu ser fechada ali. Essa aqui, acho que sim, Deus. Você perguntou aí da Minas Vitória, né? Eu acredito que seja. Continuem por um quilômetro e meio. Hã? Que lado, né? Pessoal, chegamos na Vila do Gong. Eu não tenho certeza se tem gente morando aqui. Por causa da barragem. Teve aqui o problema da barragem. É, parece que não, tá? Eles evacuaram todo mundo. Tem as casinhas, olha, mas tem uma... Na casa tem uma placa. Escrito de propriedade particular e monitorado. O quê? Área protegida e monitorada. Em todas as casas, olha, elas estão cercadas. E com essa placa. Isso é por causa do risco da barragem, aí eles evacuaram as pessoas, né? E hoje não mora ninguém aqui. Tem uma serra bem bonita aqui. Ali, olha, a área de inunda... É, risco de inundação. É, olha, é bastante sinalizado, né? A área de risco. Você está em uma área de sub-influência de barragem. Tem várias casas ali, pelo visto, abandonadas. E essa... Essa parte da estrada aqui não é legal. Muita placa indicando, né? As rotas de fuga. As casas estouraram a barragem. E várias casas, olha, deixadas aí. Aí, galera, tem essa placa aí indicando, né? Que tem ali Barão de Cocais. A gente vai seguir em frente. Esse pátio do 16, com certeza, pátio de minério. André do Mato Dentro, a gente passou lá o dia que a gente foi pra Serra do Gandarela. E Minas do Baú também. Tem um município que chama Baú, né? Pra cima aí. E continua a área de risco, né? Aqui ainda está dentro da área de risco de sub-influência aí da barragem. Mas só que lembrando, né, galera? A barragem, ela permanece estável. Sem risco de eminente de rompimento, tá? Por isso que a gente está passando aqui tranquilamente e tudo mais, né? Mas que ela não está entreditando. É muito tranquilamente assim, né? Por isso que a estrada não está entreditada. O caminhão pipa, ó. A gente vai lavar o nosso carro ali igual o Golzinho está fazendo, ó. Tá? Vamos lavar. Vamos lavar uma lavadinha? Olha o lavajar. Acabei de cumprimentar o nativo. O nativo cumprimentou do nativo. Não, eu sou nativo de Keitel. E a gente não sou nativo, não. Nativo de Minas. Aqui eu sou a visita. Mas esses dois são nativos mineiros. Quer dizer, deve de ser mineiro, né? Galera, entrando dentro de Barão de Cocais. Agora a gente vai seguir o GPS aqui e chegar no nosso destino. Chegamos aqui no lugar alto, olha. Dá para ver a cidade, né? Que aqui já é Barão. E a gente passou aquela hora que eu mostrei o pontilhão lá. Provavelmente ali na pontinha que passa a estrada. 200 metros, virem à direita. Esse local aqui chama Morro do Pena. A gente viu uma placa ali falando que eles vão colocar bloquete aqui também, olha. Eu vou falar para vocês, tá, gente? É um senhor do morro. E esse lugar aqui, quem falou com a gente, é um ciclista. Eu não sei se é esse mesmo caminho que ele faz de bicicleta, não. Mas... Se for, né? Se for, eu vou te falar de tirar o chapéu para ele aqui, porque não é fácil, não. Ele falou que ele ia vir aqui, será? Não lembro. Eu estou achando que ele ia vir. Olha o tamanho, como é, como são os morros aqui. Sobe e depois desce, né, Dezé? É para ir e voltar tem um morro. Muito íngreme. Olha os valetos aqui no canal de estrada. E a estrada está furando toda, tá? Se continuar furando assim, ninguém a pouco não passa ninguém, não. Só nós. Os cortejos. Tem umas montanhas bem bonitas do ladozinho. E lá, desde a mineração, tá vendo? A bancada lá. E continuamos descendo. A deslizida não para. E as flores também, olha. Na hora que ela ia mostrar, saiu ali. Acompanhou a gente pelo caminho todinho. Parece que alguma coisa é bem daqui mesmo. Eita. Ainda tem um poste caído ali. Será que a gente consegue passar? Não consegue. Poste caído no meio do caminho. No meio do caminho tinha um poste caído. É o poste de pisa. Bom, eu vou te falar que está doidão, hein? Passa de pressa. Pequeno barrinho. Vou botar aqui. Estradinha gostosa. Essa galera tem... Saindo de Barão de Calcais, tem bastante bloquete no caminho, até naquele morro que eu mostrei. Aí do morro para cá já é estrada de chão, né? Mas é uma estrada boa, né? Mas tem uma parte que eles estão em obra para colocar um bloquete também, né? Mas levando em consideração aí o que é uma estrada de terra, é uma estrada boa. Qualquer pessoa consegue vir, qualquer carro até o momento aqui consegue chegar. Fim da área de inundação. Chegamos, galera. Ó, Zé Mineiro, tropeiro, peixe. Ele aluga chalé também, viu? Seu destino está à esquerda. Pessoal, a gente está sentadinho aqui tomando um refrigerante. Vou mostrar para vocês os preços e o telefone de Zé Mineiro. E o refrigerante de vidro, olha. De vidro. É, tem bastante opções de comida. O preço é muito bom. Como eu já disse, aqui também você pode ficar hospedado, né, Dessa? É, tem uns chalézinhos aqui. Chalézinhos, tem uma piscina lá embaixo também. Daqui a pouco a gente mostra. A nossa esportez ficou top. Ficou lift e pneu novo, hein? Está lindona. Aqui no Zé Mineiro, vale muito a pena vir, viu, pessoal? A gente pediu ali um tropeirinho e uma porção de tilápia. Daqui a pouco a gente mostra para vocês também, hein? Zé Mineiro aqui no Coque da Onça. Não poderia deixar de colocar o adesivo do nosso canal, né, pessoal? Ó, o adesivo aí do balcão dele aqui. Top. Já chegou aqui, ó. Já experimentei, então é uma delícia. Pedimos um tropeirinho, arroz e um batilápia. Nós somos companheiros de palha e de beijão. E aí? Comida top, viu? Delícia, né? Delícia. Podem vir, porque aqui é bom demais. Tropeirinho e peixe. A gente acabou pedindo o tropeirinho, que no cartaz tem o tropeiro, que serve duas pessoas. Mas o tropeirinho vai daí se bobear sobrar para nós dois aqui. E o ambiente, pessoal, é um ambiente familiar, tá? Dá bom de vir com a família. Sobre os chalés, tem chalé para o casal, chalé para três pessoas e para dez pessoas. Então, quem quer passar aí um fim de semana, um feriado, em um lugar sossegado, corre para cá. Você encontra no lugar sossegado. E temos piscina também, ó. Piscina para criança. Nós temos. Da hora. E ali embaixo, pessoal, tem um riozinho também. Muita área verde. Tem um lago aqui que tem tilápia. Ele falou que tem criação de tilápia aí, esse laguinho. Tem um engenhozinho ali. Engenhoca, né? Na mão, fazer... Fazer... Garapa. Caldo de cana. A santinha. E o riozinho. Olha o barulhinho da água. Que beleza. Que beleza. E o riozinho. Amém. Essas áreas aqui, pessoal, tem tipo um quiosque, ó, dá pra ficar de boas. E aqui tem uma saídinha para... Vamos ver o que a Andresa vai mostrar pra gente. As vaquinhas lá no fundo. E eis que temos um campo de futebol. Oi, pensa no campo grande, galera. O Zé Mineiro falou que estava tendo o jogo hoje de manhã aqui. É um campo bem grande. Gramadão bonito aí, ó. O coco que a gente viu lá embaixo é que dá o nome. É o vilarejo aqui, que chama córrego da onça. Ah, é? É. Isso aqui é onde a onça vinha tomar água. Aí ganhou esse nome, córrego da onça. Pessoal, fizemos amizade, ó. Mais dois carros ali, ó. Aí nós vamos acompanhar eles aí. Tamo junto. Saindo aqui agora do Zé Mineiro. Gente, super aprovado, tá? Delícia, bonita. Vale muito a pena. Comida com preço bom. De qualidade. O atendimento do Zé Mineiro lá é fantástico. Uma pessoa muito simpática. A gente com certeza vai voltar aqui em outras ocasiões. E aí, vou mostrar pra vocês. Aquele carro lá da frente, ó. É um Suzuki Gran Vitara. Eu conheço ele há muitos anos. É o Carlinhos. Ele me dava carona aí quando eu trabalhava aí no transporte. E assim, ele conhece muita região. Ele faz uns passeios aí com o pessoal do Jeep Club Caeté. E sozinho também, que já conhece muita coisa aqui na região de Caeté. E a gente tá seguindo eles aqui. Em vez de ir embora pra casa, nós resolvemos seguir eles. Começamos do começo, né, galera? A gente tava lá no Zé Mineiro. E aí, chegou essa galera lá também. E todo mundo, né, se conhece. Igual ele falou aí agora. Na verdade, eu conheço só o Carlinhos, né? Essa caminhonete toda aí. Eu tô conhecendo agora o pessoal. Pois é. Aí, ele falou que tava indo em um outro lugar aqui. E a gente tá acompanhando. Tá acompanhando. Bora lá conhecer mais lugares aqui. Olha aí, galera. Tem um rio grande embaixo aí, ó. O pessoal tomou banho de rio. Aqui que é o... Meu Deus. Aí, do outro lado ali é pura lama. A barragem aí, galera. Chega, tá tão frio. Não sei qual que é o nome dessa barragem, né? Qual dela. A pinhola. E eu ainda não ia falar assim, Nossa, que bonito. Mas que é bonito. Não deixa de ser bonito. É barragem. Bem grande, galera. Enorme. Não sei o nome desse rio, mas é bem grande. É barragem. Aí, pessoal. Só pra contextualizar, né? Assim, e a gente também ficar registrado. A gente saiu naquela estrada que vai pra Caraça dos Padres. A gente acha, né? Que é aqui. Não, eu tenho certeza. Eu conheço aquela ponte ali. Ah, bom. A estrada é pra Brumau, no caso, né? Isso. E a Serra do Caraça dos Padres também ali atrás, olha. Ela é gigantona. Tem vídeo do Caraça dos Padres aí no canal. Tá dentro da playlist... Ela saiu agora ali, ó. Tá dentro da playlist... Pelo visto, tá tudo com neblina lá. Tá dentro da playlist... Estrada Real. Só procurar. Nossa, dá pra rodar daquele restaurante ali. É uma serra bem imponente. Olha. De longe a gente consegue ver. Nossa, é linda. Gente, vocês sabem que aqui as viagens nossas aqui, né? Sempre eu que programo tudo. Então eu sei tudo que vai fazer, aonde vamos, tudo certinho. Ele é bonito. Hoje estou me sentindo como provavelmente ele se sente. A gente tá só acompanhando, não sabe onde vai dar. Hoje é rolezão ali à toa. A gente tá aqui imaginando onde que pode ser que vai passar, mas... Estamos, assim, totalmente à deriva. À deriva? À deriva. Quem tá guiando é o pessoal da frente aí. Estão surpresas. Olha, filma aí. Aqui nós vamos sair... Olha, entramos num cantinho aqui que nem imaginava. Enquanto dos Rios. É onde tiver encontro dos Rios aqui à esquerda, o começo. Seguindo aqui, vai pro Caraça dos Padres. E a gente vai descer aqui numa estradiquinha. Isso aí, galera. Vamos lá. Não vai, mas que é uma estrada muito boa, não. Será que nós vamos usar o 4x4, hein? 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 Olha. Tá bem diferente das estradas que a gente pegou até agora, hein? Tá bom. É, galera. É isso aí, Carol. Andar com trilheiro é assim, hein? Agora foi um afrote de verdade. Então, a gente saiu da estrada principal que vai pro Caraça dos Padres, hein? O santuário do Caraça. Pegamos a esquerda e vamos sair lá em Catas Altas. O que eu falo? A pessoa não liga o 4x4, depois tem que pisar no barro pra poder ligar. E o carro dele tá zoando ali, viu? Será que nós vamos sair lá na frente aqui? A estrada é fechadinha, gente. É que esses ramos aqui, ó, tá passando até em cima do... Em cima do teto do carro. Gente do céu! Esse povo é doido. Meu pai do céu! Socorro, Deus! Não, meu Deus! Passou dentro da água. Coragem! Ele tá até calado. Tava fundo, cara. A pergunta que não quer calar. Ele testou, será isso, antes de enfiar o carro dele? Ele, o Carlinho, ele já passa aqui algumas vezes. Eu já vi o pessoal do Gipú que ele tá passando. Não muda, não muda, não. Ainda mais se diz que tem chovido. E aí, pessoal, nós tô fazendo é trilha bruta hoje, tá? Viemos assim, bonitinhos, estradinha linda, boa, né? Não compensa que não, trilha brutal. Com direito a atravessar dentro do rio. Gente, gente. Uau, gente. Olha isso, galera. A Serra do Caraça, olha. Quando eu falo que ela é imponente... Porque a gente tá vendo ela de outro ângulo, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Situação. Acho que deu pra ver na hora que a gente saiu de lá como é que tava e como é que ficou agora, né? Você tá doido. Dei uma parada aqui no bar e restaurante da Janaína, pessoal. Olha a mensagem dela, escuta aí. Cadáver e escuta o que que ela me chama. Oh, meu Deus. Oh, não. Quase que eu tô ficando sem dúvida. Ah, Manu. Nossa, você se afirou todo. Ele é corajoso demais. Fizemos uma pequena paradinha aqui no bar da Janaína, que fica aqui no município de Catasaltas. E agora a gente vai dar sequência no passeio com destino a Caeté. Hum, eucalipto cheiroso, tá exigindo? As paisagens aqui estão, assim, sensacionais. É a estrada real que a gente tá passando aqui, ó. Seguindo a procissão, galera. Fiat Toro, eu achei que ia ficar dentro do Rio, não ficou. Bruta. Passou direto. Essa é uma Fiat Toro 4x4, tá? Mas segundo ela e o Carlinho, que tá ali no Gran Vitara, passaram tudo no 4x2 dentro do Rio. Eu fiquei com medo, coloquei no 4x4. Agora a gente tá bem no pé daquela serra que a gente tinha mostrado de longe. Enorme, enorme. A recomendação, gente, é que sempre venha ver com os próprios olhos. Porque nada consegue passar a dimensão, assim, no vídeo. Não passa a mesma coisa que a gente enxerga aqui, não. O bicame, eu acho que a gente consegue ver ele melhor do lado de cá. Se eu bem me lembro. Eu acho que a galera vai dar uma paradinha no bicame, hein. Eu acho que é só uma paradinha, cara, que desceu. Aqui o bicame. E aí, pessoal, passamos aqui no bicame de pedra? Estamos agora em Catasaltas. Catasaltas. Pra quem não conhece aqui, o bicame de pedra. É um pedacinho só, né, de um aquadutu, podemos dizer assim. Que existiu aí, foi construído por escravos. E saía lá do alto da serra, trazendo por gravidade a água pra cá. Isso aí. E ficou só esse pedacinho, pessoal. E ficou só esse pedacinho. E ficou só esse pedacinho. Ah, e aqui é a linha dele. Não, eu falei que a gente passava. E eu tô lá, tá ali. Ó, tinha uma ponte ali, tá? Tô falando. Mas tem que passar onde? Dentro d'água. A gente tem que passar no pior lugar que tem. Entrando em Catasaltas. Ó, a serra. A serra é bonita demais, pessoal. As imagens aí, eu não sei se dá pra mostrar, né? Certamente não. Lindo, muito lindo. Mas como eu estava dizendo, pra quem não conhece, vale a pena vir conhecer. Aquela cidadezinha assim, bem pequenininha, no pé da montanha, com uma bela vista pra montanha. E tudo de época, né? Não essa parte que a gente tá aqui, né? Mas o centro, se eu não me engano, eu acho que é ali em cima. Foi, inclusive, gravado uma novela da Rede Globo aqui. É mesmo? Foi lá nesse centrinho, que é muito preservado. Muito lindinho ele aqui. Não sei se a gente vai passar lá, porque como eu disse, né? Estamos hoje apenas seguindo os outros aqui. Inclusive, aquela hora eu falei, né? Que vamos ver o que vamos achar. Quais serão as surpresas. É, surpresas, gratas surpresas, né? Gratas surpresas. Estou gostando demais do passeio, tá? A gente arrumou um companheiro aí que conhece as estradas de terra. E aí a gente tá aproveitando. E aí o Sportage ficou top, tá? O lift, mais um pneuzinho novo aí maior. Olha só. O carro tá excelente. Que charmosinho, parece uma praça, né? Um monte charmosinho. Rua Outra Banda. Outra Banda. Lembra de Outro Banda. Eu lembrei de Curaçal. Nós estamos indo pra Outro Banda. É, Rua Outro Banda. Eu acho que é ali em cima, no centrinho. Ele não gosta de passar na água não, né? É. Olha aí a frase Egipeiro não tem fertilidade Tem a segunda infância Que lugar doido Lindo, lindo, lindo Mas no vídeo Não passa a beleza Lá vamos nós de novo Eita Acho que estamos um pouco perdidos E acho que vamos voltar de novo pela água E aqui é meio que uma rua mesmo Mais um carro Descendo ali Mais um outro carro descendo ali Mais um outro carro? Porque é baixinho? Mas ali olha Você vê a touro ali dentro da água É uma lâmina d'água só A bica d'água galera Ai tira o barro todo Mas limpou o carro dele mesmo O carro dele ficou limpinho Eu não quis passar não Eita Meu Deus Nossa senhora É uma barragem na verdade É muito horário Nossa Eu achei que está errado também Já quero um drone É uma barragem na verdade É uma barragem na verdade Obras aqui galera Estrada Caeté Barão de Cocais Está em obras Para assaltamento Tem a pedra nessa montanha Eles estão cortando Nessa montanha de toda Para poder fazer a estrada Chegaremos em casa hoje De noite Tá gente Hoje a trilha foi Foi delícia galera O dia inteiro Hoje eu mamei a vontade Tem uma estrada nova aqui Voltando de Barão Para cá Que a gente ainda não conhecia Pessoal é isso aí São agora aí Aproximadamente Oito e meia da noite Chegamos um pouquinho tarde Nosso dia esticou bastante A gente acabou encontrando Com pessoas Fizemos novos amigos Fizemos uma trilha bacana Vocês vão acompanhar aí No vídeo Um abraço Quem não é inscrito Se inscreve no nosso canal Curtam nossos vídeos Compartilhem E não deixem de dar uma passadinha Também no nosso perfil Do Instagram Viajando e Ternizar Tamo junto galera Valeu